É um assunto bem interessante para falar do Botafogo e eu queria trazer a seguinte discussão para vocês. Até a final de sábado, a maior volta de um ano para o outro, quando você tem um baque muito grande no ano e conquista no outro, que eu tinha visto, era do Inter em 2005 para 2006. Mas o baque do Inter em 2005, a raiva que o Inter sentiu, não teve a ver com ele e o Inter. O Inter sofreu aquilo que, por uma incrível coincidência dos fatos, acabou prejudicando ele, que foi a remarcação dos 11 jogos e aquele erro bizarro do Márcio Rezende Freitas. Então o Inter foi muito prejudicado em 2005 e não ganhou o título brasileiro, por isso, em 2005, e se sentiu muito injustiçado. Aquela injustiça, tenho certeza, e o próprio presidente do clube à época, Fernando Carvalho, admite, foi o alimento para, em 2006, ganhar Libertadores e o Mundo contra o Barcelona. O Botafogo, a raiva que ele pode sentir é por causa dele, dele mesmo, que não teve nenhum fator externo. O Botafogo perdeu um título ganho no ano passado e olha o que ele fez nesse ano. Mas para fazer isso, ele precisou refazer o time, é outro time. Outro time. É outro time. Tem o Malon Freitas como capitão, mas é outro time. Precisou refazer o time e sofreu ao longo desse ano com essa desconfiança. Pô, na hora H vai amarelar. Veio de três empates no Campeonato Brasileiro, feio, que causou uma grande discussão como seria o estado emocional do time contra o Palmeiras em São Paulo. E aí, na sequência, ganha do Palmeiras de forma brilhante e ganha o título de sábado. E agora tem o Internacional, quarta-feira, fora de casa. É inegável que o Botafogo se libertou. O Fantasma de 23, ele se libertou. E a gente debatia muito lá em Buenos Aires. Para mim, não fazia muito sentido. Falei, cara, ele está do lado de Porto Alegre. Por que ele vai voltar para o Rio de Janeiro para fazer festa e depois vai para Porto Alegre e ele pode ser campeão quarta-feira? Digo até que se ele empatar o jogo, ele é praticamente campeão. Porque aí vai bastar uma vitória contra o São Paulo, que não briga por mais nada no campeonato no domingo. Então, independentemente do que o Palmeiras fizer, se ele empatar com o Inter, ele está muito próximo do título e pode até ser campeão matematicamente com empate, caso o Cruzeiro derrote o Palmeiras. Então, assim, é um jogo muito grande também para o Botafogo, para fazer algo que só o Flamengo até hoje fez na história, que é ganhar Brasileiro de pontos corridos e Libertadores. E o Botafogo opta por voltar para o Rio de Janeiro. Eu, lá de Buenos Aires, eu não entendia. Esquece, tem que voltar. Vendo essas imagens, eu falo, cara, eu estava errado. Isso é melhor do que treino, gente. Isso alimenta mais o jogador, a felicidade, a alegria, a leveza. Isso é melhor do que treino, cara. Tem que voltar, até porque o jogo é só quarta, nove e meia da noite. Esses caras são super atletas. Ok, estão desgastados, vendo uma pancada atrás da outra. Mas aguenta, mas... E na vitória, a ladeira é para baixo, cara. E não tem como. Ia comemorar lá, ia comemorar em Porto Alegre. Não tem conta. Todo mundo ali, eles acabaram de participar do melhor momento da história de todos eles ali. E do clube, que é o principal. É que eu imaginava. Cara, faz a festa depois, porque ganhando ou perdendo o brasileiro, a festa vai ser... Mas hoje em dia, cara, ele já vem um avião fretado. Não tem depois. É, mal comparando, sei lá, um filho nascer, você querer chorar de uma semana depois. Você vai chorar na hora. Perfeito, perfeito. Perfeita analogia, perfeito. Olha que eu nem tenho filho. Perfeita analogia, perfeita analogia. Em vez de comemorar uma vez, você comemora duas, pô. Perfeito. Mas isso foi o caso. Não, o Conrado matou aqui. Seu filho nasce, você tem que estar lá no dia. É, na hora. Se for possível, claro, né? Claro, se for possível. E era possível o Botafogo voltar. É isso. Perfeito. E assim, mas teve uma hora que ontem eu estava no Sporting News, né? E aí a Duda Dalponte estava lá em cima, né? Do Trio Elétrico e entrevistou o Arthur Jorge. Aí chegou uma hora que ele falou, chega, 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 acabou. Vamos embora, que agora vamos descansar, que a gente tem um campeonato brasileiro para jogar e tentar ganhar. Teve um limite ali, mas é isso. E o Inter estava em campo também no domingo, né? Então o Inter vai ter ali dois dias para recuperar e jogar e não vai ter esse momento de troca com a torcida. Botafogo tem um jogo muito duro, quartos aí, é claro. É o melhor time do turno, fora de casa. Ponto. Ele tem duas vantagens para a quarta. Uma é o Inter não estar brigando mais pelo título, com a derrota para o Flamengo e não ter mais aquela sequência de invencibilidade. É só a motivação que você estraga prazer, né? É, só vai correr para honrar a camisa, fechar meio ano em casa, está bacana. Tem a questão do dinheiro ali, cada posição, mas é diferente. Mas isso é um dinheiro baixo, né? Pelo que ele... E assim, o Botafogo tem a vantagem de chegar leve por ter entregue um título. Se você não dá a ele a possibilidade de encontrar com a torcida, você deixa de potencializar essa vantagem. Você pode aumentar muito a tensão para a quarta-feira, né? Os jogadores podem... Exatamente. Os jogadores talvez possam não realizar o que eles provocaram. Exato. Na cidade deles, o que eles provocaram. A preparação física não vai ser ideal, mas a mental vai ser do nível... Não, e foi rapidinho, gente. Foi rapidinho. Os caras hoje já estão zerados. Já estão zerados pra três. Se for o caso, faz uma recuperação hoje. Começa a recuperar agora. Amanhã já faz aqui e quarta, nove e meia da noite. Dá, dá, dá. Porque assim, a razão de ser do Botafogo, de qualquer clube, é a sua gente, certo? O Botafogo respeitou a razão de ser dele, que é a sua gente. Veio aqui festejar com a sua gente. Você pode até pensar que fisicamente poderia ser melhor ir pra Porto Alegre, mas aí você não respeitaria a razão de ser do Botafogo. E como disse o Eric, isso aí pode ser melhor que treino e descanso. Com certeza. E não ia descansar. Se a gente fosse pra Porto Alegre, os jogadores não ia arrumar, ia acabar com o hotel que eles tivessem lá. Os caras estão em êxtase, cara. Dentro desse projeto vencedor do Botafogo, tem a grana do Texel, tem o trabalho de scouter, tem não sei o quê. Cara, mas a liderança, assim, eu quero falar do Arthur Jorge, que eu acho que é uma liderança muito importante nesse processo vitorioso do Botafogo. E não tô falando só de parte tática, não. Tô falando de liderança mesmo, de botar o peito na frente da bala nas vezes em que esse ano desconfiou-se do Botafogo ou de algum atleta dele nessa questão do emocional, nessa questão de amarelar ou não amarelar. Se a gente voltar no tempo e lembrar da desastrosa entrevista coletiva do Bruno Laje no ano passado, depois da derrota pro Flamengo, e comparar com as entrevistas do Arthur Jorge esse ano, quando essa temática da queda de produção ou de amarelar foram levantadas, aí você vê o que é o líder, sabe? É mais do que um técnico. Esse cara virou um líder... A de terça, né? Que muita gente até contestou. Por que que tá falando? Cara, ele tava se dirigindo a torcida, cara. Então, assim, pra mim, é um exemplo de competência como técnico. O time joga porque ele fez esse time jogar, mas pôr o peito na frente da bala igual ele fez, cara, pra mim, foi uma chave desse sucesso. Eu contestei e, claramente, eu tava errado. Porque eu tava aqui defendendo a ideia, e é o que eu falei ao longo do ano, de que não havia nenhuma comparação entre os três jogos sem vitória com o ano passado. Ano passado foram 11 jogos sem vitória. E esse ano eram três empates que eu não via paralelo. Me chamou a atenção que, por cinco oportunidades, ele reafirmou. Estamos bem mentalmente, estamos bem mentalmente. E eu tava errado em trazer essa discussão. Porque, claramente... Provavelmente o campo acabou vindo no campo, né? O campo me desmentiu. E foi o que eu falei. Bota aqui, o Mister. A gente tem uma imagem. A gente tem uma... O Eric queria falar do Arthur Jorge. Por favor, vamos colocar o Arthur Jorge aqui pra falar mais desse personagem. Não, é isso aí. Assim, eu pensei muito no sábado da comparação, né? Daquela entrevista desastrosa do Bruno Laje, quando ali o Botafogo começou a ruir, de certa forma, em 2023. Porque esse cara fez, cara. Teve um jogo, acho que foi em São Paulo. É que alguém tentou levantar com o Marlon Freitas a hipótese do ano passado. E ele não deixou o Marlon Freitas falar. Não, não, quem fala que sou eu sobre isso, não tem o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Marlon ficou até meio assim, né? Acho que foi depois da eliminação com o Palmeiras, né? Nas oitavas da Libertadores ou nas quartas com o São Paulo. Eu não vou lembrar também, mas foi na Libertadores. E ele, sabe... Você tinha o técnico junto com ele. Exatamente. Todas as vezes, ele não deixou que esse aspecto de 2023 entrasse no ambiente do clube. Porque ele sabe que a mente, ela é muito importante hoje no futebol. O mental funciona muito. Então, a todo momento, ele administrou isso. Eu tinha até uma curiosidade de saber com o Arthur Jorge, se um dia eu tiver a oportunidade de perguntar para ele, se ele sentiu que deveria ser muito duro nessa blindagem ao chegar aqui, ou ele já veio meio que brifado, ó. Uma outra tarefa sua vai ser blindar com a questão do nosso ano ruim em 2023. Ou se foi uma sensibilidade dele logo que assumiu o grupo, conversou olho no olho com os caras e tal. Ótima pergunta, hein? Porque... Ótima pergunta. Me parece que, assim, ele veio muito preparado para essa parte emocional, sabe? De blindar os caras e botar na frente do grupo, assim, sabe? Coisa que o Thiago Nunes não conseguiu fazer. Não conseguiu. Até porque foi parte do ano passado. Foi parte. Sentado aí na sua cadeira. Todo momento, o Thiago Nunes relembrava do 2023. Sentado aí na sua cadeira. Na única entrevista até hoje que o Arthur Jorge deu no programa de televisão, que foi aqui no Seleção, foi bem no dia em que saía o adversário do Botafogo. É, no sorteio, né? E aí, cara, eu falei, cara, agora eu vou pegar ele, cara. Palmeiras. E aí, o Palmeiras, hein? Eles também vão pegar o Botafogo. Falei, cara, que resposta. Claro. Que resposta. Isso que o Eric está falando, você lembrou também essa ótima resposta, eu também sempre achei ele sóbrio, mas ao mesmo tempo firme. Porque numa situação dessa, o cara pode querer dar uma papagaiada, aparecer, bater na mesa, dar grito. E assim, ele sempre falou muito sobre isso, por exemplo, nessa coletiva, a gente estava aqui junto, né? Você achou isso, eu achei outra coisa. E eu lembro que eu te falei isso. A gente achava a mesma coisa, que não era mental o problema, mas me chamou a atenção por cinco vezes ele dizendo, não é mental. Eu falei, pô, cara, ficaria repetindo muito, você acaba afirmando uma coisa, né? É o que eu estava falando, é que estão perguntando cinco vezes. Eu acho que muito desse trabalho é porque as pessoas de fora, né, imprensa, até torcedores e vais, é normal falar do que aconteceu ano passado, né? Então, ele estava assim, não vou deixar vocês fazerem a coletiva ser sobre isso. Não vou deixar o Marlon Frentas, depois de uma classificação, falar sobre isso. Não vou deixar, até porque, cara, eles nem estavam aqui. E essas pessoas, às vezes, não percebem. Tem alguns jogadores, e ele também, não estavam aqui. Ontem, a Duda, por exemplo, foi perguntar, foi para o Igor Jesus. Não é nem de 2023, tá? Ela perguntou, como é que foi a caminhada da Libertadores? Porque desde a pré-Libertadores, ele... Pô, não sei, eu cheguei depois, eu não estava... O cara não sabe nem da pré-Libertadores, meu amigo. Ele não está com isso. Ele chegou numa camassa agora, Henrique. Imagina de 2023, cara. É outro time. Deixa eu retomar uma coisa que você falou. Vai pegar um Inter leve. Às vezes, um adversário leve é muito perigoso. Um adversário que não tem, assim, grande tensão, jogando leve da qualidade do Inter, às vezes é muito perigoso. Acontece que agora o Botafogo também vai estar leve, por ter se libertado com a final de sábado. Eu queria mostrar para vocês... Eu acho que vai ser um jogo espetacular. Também acho. Porque são dois times que jogam, que querem jogar. Também acho. Eu acho que tem tudo para ser um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, cara. O ambiente vai estar lindo. Eu queria mostrar para vocês a agenda do Botafogo. Prepare o coração, torcedor do Botafogo. Agenda do Botafogo, que é simplesmente o Internacional, quarta-feira. Ele pode ser campeão, quarta-feira. Insisto. Se ele empatar ou ganhar o jogo e o Palmeiras perder, o Botafogo é matematicamente o campeão já na quarta-feira. Se o Palmeiras sobreviver, o título fica para o fim de semana contra o São Paulo, que já está matematicamente na fase de grupos, graças ao Botafogo, inclusive, com a vitória de sábado. Eu li até que pode pôr times reservas nessas últimas rodadas. Eu li hoje no GR, inclusive. Aí o Botafogo viaja na sequência. Ele joga domingo e já viaja. Porque na quarta-feira seguinte, do outro lado do planeta, em Doha, o Botafogo encara o Pachuca. E a gente sabe o quanto enfrentar times do México e da Ásia tem sido complicado para Essa é uma pancada, cara. Porque tem fuso horário envolvido, viagem longa. Se passar, se passar, no sábado seguinte, pega o Al-Arle, que é um time... Perigosíssimo, de muita tradição, que já eliminou o Palmeiras, por exemplo, em Mundial de Clubes. E aí, na quarta-feira, dia 18, se tudo der certo, no dia 18, Real Madrid e Botafogo. Olha essa agenda e olha o que te espera, torcedor do Botafogo. Maravilhoso, né? Para o torcedor do Botafogo. Sim, só para trazer a conta de quadro. Sonhou em estar nessa situação de estar preocupado em contar dia, de o time estar cansado. O Jairzinho, 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 será que alguém vai se machucar? Se der errado, tem outro Mundial no meio do ano que vem. Mas o Botafogo, a conta dele para a quarta, é fazer mais pontos com o Palmeiras na rodada. Se ele ganhar, o Palmeiras pode empatar e ele vai ser campeão. Se ele empatar, o Palmeiras perdendo, ele é campeão. Então, essa é a conta. Então, é fazer mais pontos com o Palmeiras. Se ganhar, fica praticamente encaminhado com o Palmeiras empatando, ele crava o título já na quarta. Acho que não pode ser um problema isso. Isso aí é uma virtude. Claro que não. O que eu estou dizendo é o seguinte, esse time já tem o maior troféu da história do clube e pode ter ainda mais. Não sei se algum jogador desse time, não sei mesmo, acho que não, teria lugar no Botafogo de todos os tempos, para vocês entenderem o tamanho que é a história do Botafogo. Acho que nenhum individualmente, o Luiz Henrique, por mais brilhante que seja, é duro o Botafogo de todos os tempos. Eu vou fazer jogar nas pontas do Botafogo. Eu vou fazer um relato para o Botafogo, isso que eu vi acontecer com o Atlético de 2013. Tem muito jogador que não foi campeão, que ganhou um status de ídolo, porque faltavam referências de jogadores campeões. Quando o Atlético ganhou em 13, muitos jogadores tiveram status. Não é que o cara adorava esse cara e não gosta mais. Mas os caras de 13 ganharam espaço e alguns que eram considerados ídolos antes, sem títulos, perderam um pouco dessa idolatria. Isso ficou muito claro com o Atlético. Eu acho que isso vai acontecer com o Botafogo. Mas com todo o respeito. É, mas é porque o Reinaldo não perdeu no Galo. O Reinaldo também pegou o primeiro. O Galo acha que não vai perder no Botafogo. É, porque o Botafogo tem muitos jogadores de Galo. Com todo o respeito ao Galo, que eu adoro a história do Galo, a gente está falando aqui de um time que é a base da seleção brasileira no momento mais brilhante da história da seleção brasileira. Mas esses entregaram títulos. São patamares diferentes. Esses entregaram títulos. Jairzinho foi campeão. Jairzinho foi campeão. Você está falando aqui de Jairzinho, de Caju, de Gerson, de Nilton Santos. Eles conquistaram pelo Botafogo também. Esses aí tem o espaço reservado. Quarentinha. Quarentinha. Mas deu para entender. Isso aconteceu muito no Galo. É claro, um Leonardo Silva é muito ídolo por 2003. Eu não quero citar nomes para não ser deselegante com os jogadores. Em off a gente conversa, mas a gente é muito visível. Estou dando um exemplo. É um cara que é muito ídolo pelo que ele conquistou. Agora, pode colocar aqui, se já estiver pronto, aquele painel com os times históricos.